E aí Saúde galera, eu sou o Caio Parra, sou o instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre A gente tá aqui em Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra Eu tô com o Renê, cadê o Renê? Achei E aí? Beleza ou é, brother? Tá aqui em Boituva, se jogando no avião, tem um recado pra dar pra alguém que tá assistindo aqui Espero que dê tudo certo né, pretendo eu dar um recado lá depois, pode deixar Mostrar o vídeo direto E aí, apresenta a galera que veio com você pra... E aí 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 É isso aí galera, tô de bola velho, muito bom. Acabou de pousar, tô vivo mãe, te dou um recado agora hein galera. Brincadeira muito legal não é? Bom, bom demais, recomendo pra todo mundo, tô de bola. E aí galera, você que tá aí, seu filho de camarote, levanta tudo aí, vem pra cá saltar com a gente, queda livre, fechou, valeu. Tchau, tchau.